Cada vez mais pessoas que vivem em fazendas ou em outros meios rurais estão conectados à internet. É o caso da Dona Maria, que mora em um sítio a 70 quilômetros da cidade de São Paulo. Dona Maria tem 81 anos, é apaixonada pela vida tranquila que o campo proporciona. Ela tem 4 filhos e 3 deles moram nos Estados Unidos. Por isso, ela sempre buscou meios para facilitar a comunicação. O telefone parecia insuficiente para manter contato. A alternativa que ela encontrou foi a internet, onde além de ouvir a voz dos filhos, ainda poderia vê-los. No entanto, o sítio onde ela vive ainda não recebia o sinal de nenhum provedor de internet. Somente há um ano, ela realizou o sonho de ter internet em casa. E já fala sobre o seu site favorito. Bom, eu gosto de estar no Skype vendo minhas filhas, meus queridos todos, e o bate-papo. E gosto, sabe de uma coisa? Eu entro aqui e verifico o que o pessoal está escrevendo. Gosto de mensagens boas, e o que não é bom, eu reclamo. Eu falo, olha, se você tem tempo de colocar essas coisas que não são agradáveis, use esse tempo em colocando coisas boas e úteis para que as pessoas leiam também. Ela ainda comenta os benefícios que encontrou na internet. O pessoal faz em compras, isso é muito importante. E normalmente as compras são mais baratas na internet do que nas lojas. E sempre funciona bem, entendeu? Procura-se endereços, procura-se amigos. Pessoas que você perdeu de vista há tanto tempo, você coloca o nome ali, aparece. Isso é muito interessante. Dona Maria nos convidou para conhecer o sítio onde mora há mais de 30 anos. Durante a nossa caminhada, vimos a antena que a conectou à era digital. Assim como Dona Maria, mais de 29 milhões de brasileiros moram em zonas rurais, segundo o censo 2010 do IBGE. A falta de conexão e o alto preço do acesso à internet no campo ainda deixam muitos fora da rede. Segundo Horácio Belfort, presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações Rurais, essa demora se deve à falta de interesse das operadoras. É devido às tecnologias e aos interesses das operadoras. Elas têm interesse em fornecer acesso nos grandes centros, que é onde tem maior lucratividade. Então, a área rural sempre foi deixada meio de lado. Elas fazem assim, quando tem algum cliente grande, então aí eles atendem um certo entorno. Mas isso é muito difícil. As comunidades rurais já podem usufruir de várias tecnologias para o acesso à internet, via celular, banda larga, celular rural, entre outras. Mas o acesso via satélite tem se destacado devido à disponibilidade. Como se fosse... você conhece a Sky, né? A Sky tem um satélite que ele cobre território nacional. O nosso sistema também faz isso, né? Então, por exemplo, o governo tem o projeto GESARC, que faz internet via satélite. Mas só para escolas, só para associações que têm convênio com o governo. Então, praticamente não existia quem quisesse fornecer esse tipo de acesso para pessoas físicas em qualquer lugar do Brasil. Daí, nós trouxemos essa tecnologia há seis anos para o Brasil e estamos fornecendo. Atualmente, a internet no meio rural está sendo utilizada para outros interesses, além dos pessoais. Mas, para Horácio, o maior benefício que a internet trouxe ao meio rural foi o educacional. Ele passa a ter condições de se educar, de se desenvolver, de trocar ideias com outras pessoas, entendeu? A participar, a fazer compras pela internet. E aí você consegue ver uma variedade de fornecedores que naquela cidade onde ele tem não tinha, né? Uma variedade de produtos, de qualidade, de preços. Então, ele passa a interagir mais com o mundo e isso enriquece tremendamente a vida dele. Hoje existem sites onde o agricultor pode trocar experiências com outros produtores rurais, se informar sobre as cotações, a meteorologia, além de se atualizar com as notícias sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Há também empresas que, através da internet, fornecem ao produtor rural processos de documentação, como a Declaração de Aptidão de Propriedades, emitida pelo site da CATE, que é um órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo de São Paulo. Essa declaração, o produtor, ele para ser candidato a créditos rurais, ele necessita dessa declaração. Antes a CATE é quem emitia, os técnicos da CATE é quem emitiam essas declarações. Hoje o agricultor online, ele já faz essa declaração. A CATE é quem emitia, os técnicos da CATE,